Planalto repassou milhões de verba extra a caciques do Congresso. Documento obtido pelo Estadão mostra que Planalto privilegiou parlamentares influentes ao liberar 3 bilhões em recursos. Entre eles estão Davi Alcolombre, Ciro Nogueira e até políticos sem partido, como o ex-ministro Gilberto Kassab, aliado de João Dória. O governo do presidente Jair Bolsonaro inovou na prática de trocar verbas por votos no Congresso. Enquanto seus antecessores direcionavam seus esforços para captar o chamado baixo clero, grupo de parlamentares sem influência nas decisões das casas legislativas, mas que votam da mesma forma, o atual governo privilegiou caciques na Câmara e no Senado, empoderando ainda mais esses políticos. É o que mostra uma planilha do controle de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, revelada nesta quinta-feira, dia 28, pelo Estadão, que beneficiou 285 congressistas, com 3 bilhões de dinheiro extra, além dos recursos que ele já tem direito a direcionar por meio de emendas. Até mesmo quem não tem mandato, como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pode indicar valores para obras. Um dos nomes fortes do Centrão, Kassab se tornou um conselheiro de Bolsonaro, mesmo sendo próximo do governador de São Paulo, João Dória, arqui-inimigo do Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolombre, é quem recebeu a maior fatia do dinheiro extra, destinado a redutos eleitorais por indicação política. No comando do Congresso, Alcolombre se tornou fiel escudeiro do presidente e evitou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, Jair, fosse alvo do Conselho de Ética por seu envolvimento em um suposto esquema de rachadinha quando era deputado estadual do Rio de Janeiro. A divisão da bolada tem sido negociada pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e acontece em meio à tentativa do Palácio do Planalto de eleger aliados no comando da Câmara e do Senado. A planilha informal e sem timbre inclui repasse de recursos do orçamento que não são rastreáveis por mecanismos públicos de transparência, que vão além daqueles que os congressistas têm direito via emendas parlamentares. A caixinha paralela das obras do Ministério do Desenvolvimento Regional soma R$ 3 bilhões. E, de acordo com a planilha, embora atenda a indicações de 285 parlamentares, há uma concentração de R$ 1 bilhão e R$ 77 milhões apenas entre 10 senadores e 15 deputados. Na condição de líder dos progressistas, o deputado Arthur Lira, candidato de Bolsonaro ao comando da Câmara, aparece como tendo indicado R$ 109 milhões para obras em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, fora outros R$ 5 milhões indicados de forma individual. O grosso do montante R$ 70 milhões foi para a Companhia de Desenvolvimento de Vales do Rio São Francisco e Pardaíba, CODEVASP e outros R$ 30 milhões para o Departamento Nacional de Obras contra a SECAS, o DENOX, por meio de termos de execução descentralizada, sem especificar quais estados ou municípios devem ser atendidos. No topo da lista, ao Columbre, teve aprovados 44 indicações de repasse do governo federal, em valores que totalizam R$ 329 milhões, considerando apenas as verbas extras do Ministério do Desenvolvimento Regional. Numa comparação, o montante supera com folga os R$ 289 milhões que o governo reservou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos na proposta orçamentária de 2021. O governo também destinou cifras elevadas por indicação do presidente nacional dos progressistas e líder do partido no Senado, Círio Nogueira, num total de R$ 135 milhões. Do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, R$ 125 milhões. E do relator do orçamento do ano passado, deputado Domingos Neto, do Ceará, R$ 170 milhões. Presidente do PSD, Kassab, pode direcionar R$ 25 milhões para três obras. Uma parte desse valor de R$ 10 milhões aparece na lista como tendo sido indicada por ele em conjunto com Domingos Neto. O dirigente da sigla consta na planilha que o jornal O Estadão teve acesso como deputado, cargo que não ocupa mais, desde 2005, quando se tornou vice-prefeito e depois prefeito de São Paulo. Ele e parlamentares do PSD destinaram ao total de R$ 608 milhões da caixinha. O partido de Kassab conquistou um ministério no ano passado, quando o deputado Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações recriado por Bolsonaro para atender ao partido PSD. Nesta sexta-feira, o presidente indicou que pode aumentar o número de pastas na esplanada dos ministérios para distribuir aliados caso seus candidatos vençam a disputa no Congresso. Se tiver o clima no Parlamento, ao que tudo indica as duas pessoas que nós temos simpatia, devem se eleger. Não vamos ter mais uma pauta travada. A gente pode levar muita coisa avante e, quem sabe, até ressurgir ministérios, disse em referência à Lira e ao senador Rodrigo Pacheco, que disputa o comando do Senado com apoio do Planalto. Na planilha informal de controle de verbas para obras do Ministério do Desenvolvimento Regional, revelada pelo Estadão, a liberação de dinheiro oriundo de créditos extras é identificada em cada empenho, com a digital de cada parlamentar. O seu próprio nome são espécies de caixinhas reservadas antecipadamente para líderes de partidos e suas bancadas. Como não se trata de emenda, apenas o governo tem a informação de qual parlamentar padrinhou o recurso. Dessa forma, não é possível identificar a digital de quem direcionou ou quem direcionou a verba caso haja algum esquema de corrupção envolvendo a obra contemplada. Nesse sistema, até parlamentares que não têm proximidade com o governo federal foram beneficiados após encontrarem um fiador e o maior deles é o presidente do Senado. Das verbas cujo destino ele pode apontar, oito transferências com valores somados de R$ 51 milhões são listadas como do Alcolumbre, ao lado de algum senador de operação. Na lista encontram-se Humberto Costa, do PT, R$ 12 milhões, Rogério Carvalho, também do PT, R$ 17 milhões, Everton Rocha, do PDT, R$ 10 milhões, e a Sir Gurgaz, do PDT, R$ 12 milhões e meio. O Estadão apurou que o valor corresponde a um acerto do próprio Alcolumbre com lideranças do Senado feito no meio de 2020. Mesmo na oposição a Bolsonaro, tanto o PT quanto o PDT anunciaram apoio a Pacheco na disputa pelo Senado, o que frustrou os planos de Simone Tebeti, do MDB do Mato Grosso do Sul. A senadora tinha a esperança de atrair partidos da esquerda para derrotar o candidato do Palácio do Planalto. A decisão do governo em selar uma aliança com as lideranças do Centrão foi tomada em abril do ano passado, quando Bolsonaro passou a ser alvo de inquéritos por participar de atos antidemocráticos e por possível interferência na Polícia Federal, além do acerco ao seu filho e senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, acusado de participar de rachadinhas pela gestão no controle da pandemia da Covid-19 também. Responsável pela articulação política do governo com o Congresso, o ministro Luiz Eduardo Ramos disse que as planilhas reveladas pelo Estadão não são da Secretaria de Governo. Não está havendo nenhuma conversa relativa à negociação de voto. Seria até ofensivo da minha parte negociar voto em troca de cargos e emendas, afirmou o ministro Luiz Eduardo Ramos. Para Bruno Brandão, diretor de Transparência Internacional, a negociação com o Congresso é aceitável, mas não nos termos que o governo Bolsonaro impõe. Aqui nessa história, tudo é revelador de negociata. A começar pela moeda de troca, verbas não rastreáveis que ocultam as digitais do parlamentar, mas que vão irrigar prefeituras aliadas em troca de apoio e muitas vezes corrupção, observou. Depois que se oferece, do outro lado, o voto em um dos políticos mais fichas sujas do Congresso para presidir a Câmara, diz Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional. Veja o que ele diz, ele é diretor da Transparência Internacional Brasil, e a negociação com o Congresso é aceitável, mas não nos termos que o governo Bolsonaro impõe. Líder do governo admite que recursos sempre civilizam parlamentares. O toma lá, dá cá. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, admite que a liberação de verbas é um atrativo para sensibilizar parlamentares. Apoiar o governo tem uma sensibilização porque se o parlamentar tem mais acesso, acaba sendo atendido. É evidente que quando o governo tem essa sintonia e trabalha com municípios e estados, tem uma tendência de que fique com o governo. Isso sempre foi assim. mesmo em outros governos, diz o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Gomes aparece também na lista como destinatário de 13 repasses, totalizando 85 milhões de reais para o Tocantins via Codevasfi. Boa parte de recursos é para comprar equipamentos para os 139 municípios, atendendo aos interesses dos municípios, afirmou. questionado sobre a falta de transparência quanto à autoria da indicação para os repasses, o líder do governo disse que é possível obter informações olhando as notícias e as postagens nas redes sociais dos municípios sobre a liberação de recursos federal. No entanto, ele reconheceu que seria conveniente uma dinâmica mais clara na divulgação. Dos repasses para deputados, o PL foi o partido que abocanhou mais recursos, 321 milhões, repetindo, 321 milhões ao todo. Um dos maiores recebedores, na sigla João Carlos Bacelar, da Bahia, conseguiu 70 milhões. Em entrevista ao Estadão, o deputado disse que desconhece a planilha, mas reconhece ter buscado o governo para a liberação dos recursos. Sem falsa modéstia, 70 milhões para um Estado gigantesco como a Bahia é pouco. E uma obra grande, custa grana, custa dinheiro. Não vai ser a iniciativa privada, não vai ser o Paulo Guedes, ministro da Economia, e esse neoliberalismo que vai investir dinheiro no Nordeste, não, disse Bacelar. O deputado, no entanto, deixou claro que a liberação de recursos da União acontece somente após negociações com o Palácio do Planalto. e deu o exemplo, o Balcão de Negócios, dizendo que chegou a procurar a Secretaria de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, na busca de recursos contra a seca. O secretário me disse que o recurso aqui é zero. Então, perguntei, para que serve a secretaria, então? Ele me disse, aqui só tem recurso se vier com a indicação do Planalto. Do mesmo partido de Barcelona, o Tineu Cortes, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, conseguiu 35 milhões do orçamento para destinar ao seu reduto eleitoral os municípios de Itaboraí e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O deputado se mostrou surpreso, no entanto, ao saber que uma planilha do governo atrelava o nome dele a seus empenhos e, conforme determina a legislação, deve ser feito por critérios técnicos e não políticos. E ele disse, olha, quero deixar bem claro que na minha cabeça não tem nada vinculado ao meu nome. Não tinha conhecimento da planilha. Eu sou o deputado ali das duas cidades. Não tenho relação com a eleição na Câmara e nem nada. Todo mundo do PL já vota no Arthur. Somos do mesmo time, desde o início, para ganhar ou para perder, afirmou. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso, cujo nome aparece na planilha ao lado de dois repasses, em valores somados de R$ 59 milhões para ações da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste da Sudeco, no Mato Grosso do Sul. Diz que sequer tratou desses repasses para o governo. A equipe técnica do senador é que teria percebido a abertura de créditos e feito a inscrição de projetos. Não teve nenhuma conversa política sobre esses repasses, afirma, e o preenchimento de um formulário online. Se eles liberarem, é porque o projeto é bom, disse ele. Em nota, Gilberto Kassab diz, por meio de sua assessoria, que as bancadas do partido têm autonomia para a discussão junto ao governo federal de projetos prioritários nos estados. Ele não respondeu sobre o dinheiro atrelado ao seu nome na lista dos contemplados. Todos os demais citados na reportagem foram procurados pela reportagem, mas não se manifestaram até a publicação desse texto. Um informe aqui. O canal Estação Imprensa, ele não tem partido, nós já falamos isso em outras ocasiões. Nós não apoiamos nem Y nem X. Publicamos as informações, compartilhamos as notícias dos grandes portais. E você, que é ouvinte, assiste o canal, você que segue as redes sociais do Ligerinho do Rádio, nós agradecemos. A reportagem é de Breno Pires e Patrick Campores, Jornal O Estado de São Paulo. Participe com sugestões através do e-mail edsonchavier.imprensa arroba gmail.com e whatsapp onze nove sete meia dois cinco três meia três sete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí